Na cidade de Caratinga, a operação policial Turno dos Águias da PM apreendeu quantidade de entorpecentes e prendeu cinco pessoas. Isso graças a mandados expedidos pelo Poder Judiciário. O aspirante da PM, Gilberto Lopes, gravou um vídeo. Primeiramente, queria destacar que essas ocorrências de hoje, elas são do Turno dos Águias. O Turno dos Águias foi lançado com o foco principal na prevenção de crimes contra a vida e para evitar conflitos entre pessoas envolvidas nesse tipo de crime, de tráfico de drogas, posse legal de arma de fogo, visando aumentar ainda mais a sensação de segurança dos moradores de Caratinga. Trata-se da expedição de dois mandados de busca e apreensão. No primeiro mandado, a gente cumpriu no bairro Doutor Eduardo. No bairro Doutor Eduardo, tratava-se de uma residência apenas. Nessa residência moram várias pessoas. Quando nós fizemos o cerco da referida residência, e no momento que a gente realizava o cerco, um indivíduo, uma pessoa, lançou do segundo piso do prédio uma sacola, que posteriormente, após a entrada na residência, verificou se tratava-se de vários pinos de cocaína. Adentramos a residência, acompanhado das testemunhas, feita a leitura do mandado, na presença das testemunhas, realizamos buscas no local e encontramos os materiais descritos na ocorrência. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.